Música Foram mais de 10 dias de treinamento. De 7 a 18 de julho, cerca de 1.700 militares ocuparam o campo de instrução de Formosa. Localizada em Goiás, a cidade fica a 79 quilômetros de Brasília. É aqui que há mais de 10 anos acontece o treinamento Operação Formosa. O objetivo da atividade é manter os grupamentos operativos de fuzileiros navais da Marinha do Brasil em condições de prontidão permanente de combate. A tropa tem que estar anualmente, constantemente preparada para esse tipo de guerra naval. Esse adestramento dá uma visão geral e um instrumento muito bom de dissuasão da capacidade do Brasil, da competência dos seus fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Isso já por si só é uma dissuasão. Fuzileiros navais das Marinhas Amigas do Equador, dos Estados Unidos e de Portugal foram convidados e participaram dos treinamentos para uma troca de experiências. Para este ano, a novidade ficou por conta da apresentação do sistema integrado de comando e controle para o corpo de fuzileiros navais. Ainda em fase de aceitação, o sistema integrado irá fornecer dados em tempo real. Para o treinamento, foi montada uma unidade operacional similar à dos centros que serão instalados em campos de batalha, para que os participantes tenham uma visão real da tecnologia que será empregada. As ações dos fuzileiros em campo são acompanhadas com o auxílio de câmeras, satélites e outros equipamentos, quase todos integrados por sistemas sem fio. Dessa forma, é possível orientar quem está na batalha com mais precisão e monitorar melhor as reações dos inimigos. Há 22 anos, na reserva, o diretor social da Associação de Veteranos dos Fuzileiros Navais vê com satisfação o desenvolvimento da Marinha. E isso aí para o Brasil é muito importante, importante para a Marinha do Brasil e para o Corpo de Fuzileiros Navais. Simulações de ações táticas que ocorrem em operações reais foram apresentadas ao longo da demonstração. Para isso, foram usados veículos blindados de tropas, anfíbios e lançadores múltiplos de foguetes, aeronaves, além de outros meios de apoio ao combate em manobras militares ofensivas e defensivas. Na ocasião da patrulha, o grupo de polícia se depara com o elemento e, na tentativa de se evadir, ocorre o confronto. Um atendimento pré-hospitalar tático, utilizando técnicas pré-hospitalares, como aplicação de torniquete, gase hemostática compressiva e transporte de feridos em uma situação tática. Tudo com o intuito de manter as condições vitais dos feridos para que seja realizada uma posterior evacuação para a Unidade Avançada de Trauma. As estruturas de Unidade Avançada de Trauma, utilizadas pela Unidade Médica Expedicionária da Marinha, já foram empregadas em ações imunitárias, como o terremoto do Chile, em 2010, e em desastres naturais, como o da região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis e em Nova Friburgo, em 2011, e também no desastre de Brumadinho. Empregada nas Olimpíadas Rio 2016, a Companhia de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, em conjunto com a equipe do Hospital de Campanha, apresentou às estações a operação de descontaminação. Os primeiros socorros devem ser feitos todas as vezes que há suspeita da presença de agentes contaminantes, visando reduzir os níveis de contaminação. Ainda durante a apresentação, o Grupo de Desativação de Artefatos Explosivos fez demonstração do Defender 2. Trata-se de um veículo operado remotamente na retirada de explosivo do local para destruição em uma área segura. E pela primeira vez, uma mulher esteve à frente do comando de um dos pelotões de fuzileiros. Na Marinha, 18 anos, a tenente Liana Arduino ressaltou a importância das mulheres ocuparem espaços antes exclusivos aos homens. Acho que tem que ter mulheres em todas as profissões. Basta elas quererem e ter espaço para que elas consigam. E a Marinha me deu esse espaço. Eu sou muito grata por isso. E seguindo as demonstrações, salto livre operacional por aeronave, ataque aéreo, destruição de explosivos, fogos de artilharia, entre outras, completaram a apresentação dos treinamentos na área da Pedra do Fogo. Com quase 60 quilômetros, o local permite que as operações de treinamento sejam realizadas como se os militares estivessem de fato em uma situação real. Profissionalmente, isso é muito bom para a gente, contribui bastante para o nível de eficiência do corpo de fuzileiros navais. Assim, as equipes de reconhecimento do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais realizaram salto livre operacional de paraquedas a uma altitude de 10 mil pés, empregando métodos e ações não convencionais. O propósito da operação era destruir ou danificar objetivos específicos, capturar ou resgatar pessoa ou material, obter informações, despistar e produzir efeitos psicológicos. Com 23 clãfes novos, os carros sobre lagarta anfíbio, cerca de 300 tiros são disparados em uma demonstração operativa como esta, além de lançamento de bombas a longa distância. Tudo isso para manter a condição de prontidão permanente do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil para a proteção da nossa Amazônia Azul, além de garantir a atuação em operações internacionais de paz. Para um treinamento, o que aconteceu? Nossa viatura se encontra muito mais forte e é capaz de realizar manobras e curvas com mais vivacidade, sem que nós nos preocupemos tanto com os problemas que aconteciam anteriormente na lagarta. Fuzileiros navais! A gente o hoje!